Todas sejam muito bem-vindos ao Arquivo Nacional. Daremos início agora ao nosso dia comemorativo, que está acontecendo pela primeira vez aqui no Arquivo Nacional. O dia é dentro dessa comemoração anual, que a gente vai conversar muito sobre ela durante toda a programação, sobre dados abertos. E vou agora convidar a nossa mesa de abertura, para que a gente já dê início sem demora no nosso dia, que seja muito proveitoso a todos. Eu gostaria de convidar, para dar as boas-vindas, a nossa diretora-geral, Neide de Sord, que participará conosco via transmissão. Ela está via Skype, trabalhando lá na nossa coordenação regional do Distrito Federal, mas fez questão de estar aqui com a gente, abrindo o evento, que é muito importante para a gente. Contaremos com a presença também. E aí eu gostaria que você pudesse chegar na nossa mesa. O senhor Otávio Moreira de Castro Neves, representante da Controladoria Geral da União. E também Vanessa Jorge, da Fiocruz, que está aqui representando, vai falar um pouco da UGP para a gente. Lembro também a todos que todo o nosso dia, as palestras e a oficina estarão sendo transmitidas online pela nossa página oficial do Facebook. Então, é possível também que tenhamos interação do público que está lá nos comentários. Qualquer coisa, também pode fazer perguntas, também pelos comentários, que a nossa assessoria de comunicação vai repassar aos palestrantes. Tá bom? Muito obrigada. Neide, por favor. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Então, eu dou boas-vindas e desejo um ótimo dia para todos. Agradeço ao Otávio, diretor de Transparência e Controle Social da CGU, pela sua presença. Agradeço ao meu amigo Augusto, o Otávio e o Augusto são pessoas com quem eu trabalhei muito tempo na parceria com o Governo Aberto. O departamento do Otávio é responsável pela implantação da LAI e pela UGP. E eu estive, desde o segundo plano de Governo Aberto, participando como representante da Openology. Então, hoje, como diretora do Arquivo Nacional, eu tenho a satisfação de trazer para o Arquivo Nacional o Open Data Day, que na realidade é comemorado no mundo todo amanhã. E não hoje, mas é porque amanhã nós estaríamos fechados. E o Open Data Day é um momento onde organizações, governo, todos param para pensar na questão dos dados abertos, como os dados abertos podem contribuir para a transparência, para a melhoria dos serviços públicos. E o Arquivo Nacional, como órgão central do sistema de gestão de documentos e arquivos da administração pública federal, precisa exercer, começar a exercer o protagonismo na questão da abertura dos dados, dos arquivos, dos dados públicos, de maneira geral. A gente precisa ser parceiro da CGU nessa atividade. E, então, eu achei oportuno fazer uma das comemorações do Open Data Day no Arquivo Nacional. O Open Data Day amanhã estará sendo realizado em todos os países, certamente, que integram a parceria para o Governo Aberto. E, então, o Arquivo Nacional vem se juntar a esse esforço. Nós temos uma quantidade enorme de dados. Esses dados poderão vir a ser disponibilizados para acesso público, para reuso pela sociedade civil. E, atualmente, nós ainda não estamos disponibilizando dados em formato aberto. Então, eu agradeço a presença da Vanessa, também, parceira lá do Compromisso 4º. Compromisso 4º? 3º. Acho que é 4º. Do... Da 4º Plano da OGP. Nem sei se o Compromisso é 4º, mas eu conheci 3º, 3º. Depois ela me corrige. Terceiro, pronto. Quando eu estava, antes de ir para o Arquivo Nacional, eu participava do Compromisso como representante da Openology. Hoje, a Luana Salles participa do Compromisso como representante do Arquivo Nacional. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra de volta para a Letícia ou para o Otávio, não sei, para que deem andamento ao evento. E desejo a todos uma ótima... Uma ótima diversão, porque, certamente, vamos aprender muito, vamos nos atualizar. E isso tudo vai nos ajudar na estratégia que devemos tomar em relação à abertura de dados no Arquivo Nacional e nos arquivos públicos brasileiros. Muito obrigada. Letícia, me minimiza, não vai te deixar o dia todo aí nesse telão. Obrigado, Neide. E, antes de mais nada, agradeço o convite. A Neide é parceira de longa data para a OGP, para a LAI. Fez o Judiciário se engajar também nesse tema. Foi mobilizadora pelo lado da sociedade civil. Enfim, atuou em várias frentes para ajudar a gente a avançar, tanto em dados abertos, quanto governo aberto, quanto acesso à informação. Como a Neide disse, a gente trabalha com tudo isso lá na CGU. E essas coisas se conectam muito fortemente. Vou falar um pouquinho sobre isso daqui a pouco. Aliás, eu não vou falar muito agora, porque vocês já vão ter que me aguentar aí no fim da manhã. Mas, cumprimentar a Vanessa também. A Fiocruz é a nossa parceira também em várias iniciativas, não só nessa ação da OGP, mas ajudou a gente a organizar os encontros e diálogos para fomento do controle social também e outras iniciativas. E o arquivo que teve um papel fundamental no nascimento da Lei de Acesso à Informação, e mantém, obviamente, esse papel, e que vive novos desafios em relação ao mundo digital, em relação, de vez por outra, alguém me pergunta quanto tempo eu tenho que guardar um arquivo, como é que funciona isso. E a gente percebe que perguntas que eram banais agora começam a ficar complexas pela tecnologia que a gente tem, pela capacidade que existe hoje para ler grandes massas de arquivo, mesmo em formato não estruturado. e certamente traz alguns desafios e um mundo de oportunidades aqui para os trabalhos do arquivo. Mas, como eu disse, não vou me arrastar muito, queria agradecer muito a todos por terem vindo ao arquivo pelo convite. E já passo a palavra aqui para a Vanessa. Bom dia, eu saúdo a todos que estão aqui, os que estão também online, Neide, Otávio, Luana, obrigada pelo convite, por estar aqui. É sempre para mim, eu fico muito feliz em estar aqui, porque foi aqui que eu entrei, ingressei no serviço público, eu fui concursada do Arquivo Nacional em 2006, eu sou arquivista de formação, então, para mim, é sempre um orgulho, eu chego aqui cheia de prazer, cheia de saudade, de verdade. Esse evento é super importante para quem tem trabalhado nessa questão, nessa perspectiva de governo aberto, porque quando a gente pensa em governo aberto, o governo aberto é mais do que uma iniciativa, é um conjunto de ações, uma cultura, eu acho que vocês vão falar bastante disso, na programação, eu vi a programação muito legal, e os dados, eles são um mecanismo, os dados abertos são um mecanismo fundamental nisso. E aí, também, eu destaco a importância dos arquivos também, dos arquivistas, da gestão de documentos nesse sentido, porque abrir, assim, precede de uma série de procedimentos, uma série de questões, tem uma série de debates que envolvem essa questão da abertura, para ser uma abertura efetiva, de qualidade, que envolvam metadados de qualidade, aspectos de qualidade, então, acho que os arquivos têm muito, a teoria arquivística tem muito a contribuir com isso. Aí, falando um pouco sobre essa parceria para governo aberto, o compromisso 3, como a Neide falou, eu não sei se todos conhecem como é que funciona a parceria, os países, eles celebram o acordo, a partir de declaração, a assinatura de uma declaração para governo aberto, e aí a gente trabalha, a gente elabora um plano de ação que ele tem o prazo de dois anos para ser concluído, para ser executado, e depois ele é avaliado pelo mecanismo de avaliação independente. O Brasil foi um dos fundadores dessa iniciativa chamada Parceria para Governo Aberto, em português, Open Government Partnership, em inglês, e foi um dos fundadores em 2011, e hoje, a última vez que eu vim, em 2019, já tinha 78 países participando. Então, é uma parceria que coloca o foco na questão da democracia, do combate à corrupção, e aí, como a gente hoje, no Brasil, a gente está no quarto plano nacional. Eu, Neide, como ela falou, Luana, a gente participou da elaboração desse quarto plano nacional a partir desse compromisso 3. Tem uma metodologia fantástica de criação do plano, e aí eu já aproveito vocês que já estão há bastante tempo nisso para elogiar mesmo, é uma metodologia bastante interessante, que tem participação realmente da sociedade civil nessa composição, e a gente estabeleceu um compromisso, esse compromisso 3 fala sobre estabelecer mecanismos de governança para a ciência aberta, para os dados científicos, para o avanço da ciência aberta no Brasil. Quem coordena esse compromisso é a Embrapa, ela que propôs esse tema, e para a gente conseguir alcançar esse compromisso, em dois anos, a gente executar esse compromisso, a gente se divide, a gente se divide em estratégias, em temas, em temáticas, para conseguir executar esse compromisso. E aí são nove marcos, a gente chama essas estratégias de marcos, que envolvem uma série, criação de uma infraestrutura nacional, eu estou vendo a RNP aqui, a RNP está dentro desse compromisso também, da criação de uma infraestrutura nacional para repositórios de dados, tem a parte de pensar mesmo redes, para tocar essa temática no Brasil, então é um compromisso de estruturação mesmo, a gente entende como um compromisso inicial que vai dar, pode possibilitar novos outros. especificamente, a Fiocruz coordena o marco 4, que é o marco de promoção, de participação, sensibilização e capacitação, onde outras instituições parceiras participam, a Luana faz parte desse marco, que a gente coordena, e a gente está entendendo esse evento também como um evento de sensibilização, de uma possibilidade de participação, de troca com a comunidade, então era isso, eu desejo um ótimo dia de aprendizado, de participação, de troca mesmo, de reflexão, o quanto a gente pode contribuir para esse movimento, e é isso, obrigada, bom dia de trabalho. Agradeço a sua presença, vocês podem retornar aos seus lugares, por favor. Eu gostaria de convidar agora o servidor Augusto Herrmann, do Ministério da Economia, por gentileza, Augusto. Essa será a nossa primeira mesa, conhecendo o Open Data Day, enquanto ele se aproxima, vou fazer uma breve apresentação. O Augusto trouxe a temática dos dados abertos para o governo federal em 2010, na qual atuou durante oito anos, desde a fundação da política pública, passando pela criação colaborativa do portal dados.gov.br e pela concepção do modelo de planos de dados abertos, incluindo a capacitação dos servidores para o seu desenvolvimento. Pode ficar à vontade. Desde 2019, participe e contribui com diversos projetos para a comunidade, incluindo o Open Data Day. Augusto é mestre em gestão do conhecimento, tecnologia, de informação, pela Universidade Católica de Brasília e bacharel em matemática computacional pela Universidade Federal de Minas Gerais. Seja bem-vindo, Augusto. Obrigado, Notícia. Obrigado também à Neide. Obrigado a toda a equipe do Arquivo Nacional. É um prazer sempre falar mais uma vez sobre dados abertos, porque isso é um... Vou contar aqui uma paixão minha há muito tempo já. E aí, eu queria, assim, antes de começar, conhecer um pouco o conhecimento prévio de vocês. Assim, se vocês puderem levantar a mão. Quem, antes desse evento, já conhecia, sabia o que era dados abertos? Levantar a mão. uma boa parcela aí. Quem já usou dados abertos em alguma ferramenta, não necessariamente precisa ser de análise de dados, Python, R, ou de estatística, ou mesmo até no Excel, mas desde que tenha feito alguma forma, alguma coisa assim. já é bem menos, é porque toda vez que eu vou falar sobre dados abertos, eu sempre tenho que avaliar um pouco pra ver o quanto que eu tenho que explicar as mesmas coisas que eu venho explicando há 10 anos. Acho que não colocou o slide ainda. Deixa eu colocar aí, por favor. Então, Open Data Day, o dia dos dados abertos, o que é esse evento, por que ele é importante, por que todo ano tantas pessoas se unem pra fazer isso, são algumas das coisas que eu vou falar aqui hoje. E é interessante também que o dia dos dados abertos ele é sempre uma troca de experiências, interação entre as pessoas, muitas vezes tem esse caráter de pôr a mão na massa pra resolver um problema, fazer alguma coisa, tem uma ideia e vou usar dados abertos pra resolver um problema ou pra criar um produto, pra criar alguma coisa. Então, muitos dos eventos da Open Data Day tem esse aspecto mão na massa. Mas também muito é conversa, troca de informações, pôs pessoas em contato umas com as outras, que às vezes eu tô fazendo uma coisa que outra pessoa tá fazendo outra coisa com dados abertos, mas a gente não troca figurinhas, não conhece e tal. Então, a Open Data Day é uma oportunidade pra isso. Eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal com dados abertos. o que que eu tenho com dados abertos, não com dados abertos, mas com Open Data Day. Então, eu comecei lá em 2009 a me interessar por dados abertos, participar de alguns projetos relacionados a dados abertos. Esse CKAN, chama-se CKAN, é uma ferramenta que é mais utilizada em portais de dados abertos no mundo, é o software livre. Eu fiz a primeira tradução pra português brasileiro lá em 2009. e depois fui trabalhar no governo com dados abertos, né, lá em 2010, porque eu vi que outros países estavam fazendo isso, que era importante e tal. Então, teve toda essa etapa de convencimento, de estruturação do que que ia fazer, um portal e tal. E até 2018 eu estive envolvido com esse projeto. E no evento do Open Data Day, eu comecei no evento de Brasília de 2015 até 2018. Não fui um dos organizadores, mas participei bastante ativamente lá. Como? Como que eu atuei nisso, né? No Open Data Day? A primeira coisa que eu fiz foi traduzindo o site, OpenDataDay.org, é o site do Open Data Day. Ele estava disponível em diversas línguas, mas não tinha português. Também já participei de... Ajudei a organizar alguns eventos lá em Brasília. E também divulgando o evento, chamando outras pessoas para vir também. Isso que eu fiz, qualquer pessoa pode fazer também, né? Coincidentemente, coincidindo todos esses anos, eu atualizar o site lá, mas qualquer pessoa pode fazer. É só ir lá no OpenDataDay.org, aí você... Lá no... No RodaPé tem um... Um link para uma coisa chamada GitHub, que é onde o pessoal que é desenvolvedor... É uma rede social de códigos, digamos assim, para quem não conhece. Aí lá tem a opção de fork. Aí eu fui aqui... O que é o fork? É fazer uma cópia para mim, uma cópia pessoal. Aí nessa cópia que eu volto lá. Aí eu fui lá e... Fiz o que eu chamo de clone. E aí eu obtive o código da página, digamos assim. Estava tudo em inglês, passei para português, salvei, fiz commit, puxo o request, por request, não vou... Entrar mais detalhes disso, mas... Uma vez o pessoal lá aceitou, ah, está bom, a sua contribuição. Eu subi para o site e já está atualizado. Eu só mostrei isso aqui, não para querer... Não tenho expectativa de que todo mundo vai fazer, mas só mostrar como que é fácil. Eu não pedi permissão para ninguém, é só... É só, digamos assim, ter vontade de ir lá e fazer. também participei de uma live em 14 de janeiro com o pessoal da Open Knowledge Brasil e o projeto Embaixadores de Inovação Cívica, com a participação também da Fernanda Campagnucci, Mário Sérgio, a Juliana Trevini e a Thaís Lavô. E a gente conversou durante uma hora e meia e que foi bacana disso aí que no final dessa uma hora e meia a gente teve tantas ideias interessantes de... O tema disso foi como organizar uma Open Data Day. A gente saiu com um guia de como organizar, baseado nas anotações que a gente conversou. E aí ele está lá no GitHub também. No final, depois que eu estava eu vou colocar os meus slides no slide fair que eles têm os links. Quem quiser acessar os links é que tem muito link nessa apresentação aqui, já vou adiantando. E aí pode conhecer esse guia. Mas eu vou apresentar o guia aqui também. Mais detalhes adiante. Então, o que é o Open Data Day? O Open Data Day é um evento onde a gente vai celebrar os dados abertos, vai fazer diversas atividades sobre dados abertos. Eles são eventos descentralizados. Então, muito embora muitos anos a Open Knowledge tenha organizado o site, chamado e tal, mas é organização descentralizada. Qualquer pessoa que quer fazer um evento pode fazer. E a gente sugere que faça. E são sempre eventos locais. Então, evento da cidade e tal. não só um. Às vezes tem mais de um, tem vários na mesma cidade. Aqui mesmo no Rio, hoje a gente tem um evento aqui no Arquivo Nacional. Amanhã, o pessoal do, para quem vai ficar aqui no Rio, tem o pessoal da Cerveja com Dados que está fazendo um evento da Open Data Day também. Se você entrar lá no site, clicar lá no Rio de Janeiro, vocês conseguem ver os detalhes sobre como vai ser o evento de amanhã. É até legal, porque aqui a gente vai ficar mais nessa interação da conversa, que é muito importante também, é ótimo, sempre é muito bom a gente trocar informações e conhecer mais sobre dados abertos. Mas também é interessante a gente pôr a mão na massa e fazer alguma coisa prática e desenvolver alguma coisa. para quem tem vontade disso, não precisa ser programador, não precisa ser desenvolvedor. Para todo tipo de background da sua área de atuação, a gente sempre tem uma forma de aproveitar, porque seja a pessoa vai trazer um problema da área profissional dela para poder tentar arrumar uma solução com dados, ou seja, sei lá, a pessoa vai no design e vai dar uma solução estética para a coisa. Então, sempre tem, eu sei que a maioria é arquivistas, imagino que do ponto de vista da organização da informação também é algo muito importante. Uma das lições aprendidas que a gente viu em vários desses eventos é que a gente não deve subestimar a importância de ter os dados bem organizados. Então, qualquer projeto que a gente vai usar dados, se eles estão bagunçados, isso atrasa demais. Todo mundo que trabalha com dados, com engenharia de dados, ciência de dados, sempre fala isso. E é sempre a ideia se fazer na mesma data, mas alguns eventos acabam variando um pouco. Então, digamos assim, eu acho que o nome do evento é Day, é o dia, mas as datas às vezes variam um pouco. Ano passado, por exemplo, o pessoal do grupo Operata Day internacional tinha escolhido bem na semana do Carnaval. Aí o pessoal dividiu, eu vou mostrar ali, um pouco do histórico. Metade fez o evento uma semana antes, metade fez uma semana depois. Mas está valendo. A ideia é aproximar as datas porque a gente consegue essa máxima crítica de pessoas falando sobre dados abertos. E o importante é ter temática de dados abertos, seja qual tipo de atividade for. Alguns tipos de atividades que tem, tem palestras, sempre tem, workshops, desenvolvimento de software. Muitas vezes o pessoal faz sacatão. Eu já tenho projetos que usam dados abertos para criar, sei lá, um site que resolve algum problema de algum grupo específico de pessoas ou em geral. E aí eu preciso usar dados e quero ampliar as pessoas que vão ampliar a quantidade de pessoas que contribuem ou que conhecem o projeto. Então, posso fazer um hackathon. Pode ser também de melhorar uma base de dados. Muitas vezes acontece, né? Falando aqui de limpeza de geraria de dados. Muitas vezes o órgão público disponibiliza o dado, mas ou a documentação dele não está boa ou tem erros e tal. Então, tem muito pessoal que faz isso. Pega o dado, dá uma trabalhada nele para ele ficar mais fácil de usar. Então, esse é um tipo de atividade que também pode fazer, hack cívico, rodas de conversa, isso é importante também. Ou trazer também, convidar não só pessoas que usam dados, mas também dos órgãos públicos que publicam os dados para conversar. É uma ótima oportunidade para fazer isso. Acho que a gente não faz isso o suficiente ainda aqui no Brasil. Já fez algumas vezes, mas não faz o suficiente. Por quê? No momento em que a pessoa vai usar o dado, ela vai identificar os problemas que tem no dado. as dificuldades que tem no uso. Então, você trazer esse feedback para o órgão público é essencial. Nesse sentido. E no outro sentido também, porque o cara que está lá do órgão público conversando com quem está usando o dado, ele também consegue trazer informações do contexto que, às vezes, só no texto, na documentação, no texto que a pessoa que acompanhou o dado, não está suficiente para compreender. Então, é uma troca muito rica. Jornalismo de dados também, o pessoal pega dados para criar histórias jornalísticas, cursos também relacionados a dados, formatos de dados, ferramentas. Então, assim, existem muitas formas possíveis de fazer atividades. Essa já é a décima edição, como eu falei, é incentivado pelo Oponology, e todo ano tem, assim, centenas de eventos. No ano passado, foram mais de 300, se não me engano. Tem que ir mais para frente. Esse aqui é o mapa deste ano. Esse ano são... No momento que eu peguei isso aí, porque isso é dinâmico, toda vez que alguém acrescenta lá, aumenta esse número, já atualiza o mapa, mas tinham 254 eventos. Então, você vai ver que é bastante. E, se você estiver organizando um evento, quase que agora já não dá mais tempo, está em cima da hora, mas para o ano que vem, depois que estiver organizando um evento, nunca esqueça de colocar aqui, registre o seu evento aqui. Ele vai aparecer nesse mapa aqui e vai ajudar na divulgação também. Por que o Open Data Day é importante? Opa! Passou demais. Isso. Algumas coisas eu já falei, muitas vezes a gente está trabalhando separado e não conhece um outro, um não conhece o projeto do outro. Então, juntar essa massa crítica de pessoas é muito importante, porque um pode trocar ideias, colaborar, os projetos que usam dados abertos terem mais sinergia, terem mais uma massa crítica de pessoas. É importante também que é um momento que pessoas das mais diversas áreas do conhecimento participam. então, isso é muito rico, porque às vezes um projeto que tem só programadores ou só, sei lá, jornalistas e tal, você não consegue ampliar os horizontes do que é possível fazer alcançar com esses dados. Porque os dados não são um fim em si mesmo. Você tem uma finalidade de resolver algum problema ou melhorar alguma coisa. Também é importante porque você amplia a diversidade de pessoas trabalhando nas mesmas ideias, disseminar a cultura de dados abertos. Eu vou mostrar aqui um pouco como foi alguns anos anteriores dos eventos do Opai Data Day. Desde os primeiros. O primeiro que eu consegui encontrar, e aqui também é bom destacar isso, que às vezes é muito difícil você pesquisar como é que foram eventos passados. Eu mesmo encontrei eventos que foram do ano passado que o link já está quebrado, já não funciona mais. Então, resgatar essa história é algo muito difícil. Mas, eu tentei fazer isso para trazer aqui para vocês. O primeiro registro que eu encontrei foi um evento de 2016 de um ativista lá da Paraíba, isso eu vou mostrar mais para frente ali, ele fez um evento de 2016 falando que ele tinha feito em 2010. Mas, eu não encontrei nenhuma outra informação sobre esse evento de 2010. O evento mais antigo que eu encontrei foi esse de Londres em 2011 que trabalhava com o Open Spending que é uma ferramenta de controle de quanto que os governos gastam em orçamentos e esse tipo de coisa e criam visualizações e tal. Dados da IATI que é dados de sobre auxílio internacional e sobre o CECAM. Depois, depois disso, como eu falei, teve o Fernando Brito que era o nome do ativista lá da Paraíba que fez esse 2010. Depois, em 2013, eu encontrei um registro em São Paulo da Casa de Cultura Digital. O grupo Transparency Hacker usou dados à Câmara dos Deputados. E lá em Brasília, também, no Instituto de Fiscalização e Controle, Transparency Hacker da EF trabalhou lá no projeto Olho nas Emendas, que é um projeto do IFC. Essas fotos aí no fundo são fotos dos eventos mesmos. Quando eu encontrei, eu coloquei. em 2014, só para vocês que não são arquivistas, é interessante esse ponto aqui. O próprio site do Wiki do Open Data Day, que tinha muitas informações sobre os eventos de cada ano, já não está mais no ar. Então, eu usei o Web Archive, imagino que vocês devem conhecer, que mostra, que ele grava cópias antigas de sites que saíram do ar. Então, esse link do Web Archive aqui está nessa página da Wiki, do Open Data Day, dos eventos de 2014. Então, você vê que naquela época já tinha mais de 100 eventos em todos os continentes, tinha bastante. No Brasil, tinha no Rio de Janeiro e Vitória, só, como eu encontrei. E foi um ano também que eles começaram esse esquema de mini-bolsas. Eu vou falar um pouco mais adiante, que é para fomentar trabalhos com dados que têm impacto no Open Data Day. em 2015, o número de eventos ainda foi mais ou menos parecido. Esse número aí é o número que está na Wiki, mas ele não é muito preciso não. O pessoal ia atualizando a cada vez que ia acrescentando na Wiki, mas esse número provavelmente está errado, porque isso não funciona. Um esquece de registrar, o outro não. Também aumentou um pouco, você vê que quase todos os países da Europa, 23 países já estavam participando. Foi esse ano também que eu comecei a participar no evento lá de Brasília. Nesse site aí tem um resumo do que foi esse link, do que foi em 2015. Eu participei do Número de Brasília, lá no Carano Hacker Club, foi numa empresa privada. O pessoal do Calango, alguém tinha um contato com alguém dessa empresa, que foi simpática a ideia. Então, como era o evento no sábado, não é dia útil, o espaço da empresa não está sendo utilizado, então, foi lá que foi. teve depois também, no mesmo dia, teve Porto Alegre, São Carlos, foi uma remesa redonda, em São Paulo, Teresina e Vila Velha. São Paulo também é importante nesse ano de 2015, era um ano de crise hídrica, de abastecimento de água, eles fizeram tantos projetos bem interessantes, sobre o uso de identificar quem estava desperdiçando água. É que, como eu falei, em cada um desses tem um link, se vocês seguirem aí, tem um detalhe certinho de como foi cada projeto. Eu vou pedir, por favor, se você quiser clicar nesse de Porto Alegre, que tem um vídeo aí, um vídeo de um minuto e meio, caso dois, que eu achei interessante, que ele mostra o depoimento das pessoas, porque só ficar falando é uma coisa, agora vocês verem, é mais legal. Estamos no Vila Flores, um conjunto arquitetônico bem antigo da cidade, que fica no Distrito Criativo de Porto Alegre. Aqui tem o espaço do MatHackers, que é um hackerspace, parceiro da realização desse evento hoje, que é o Open Data Day, a edição de Porto Alegre. Nesse dia, o acesso em várias cidades do mundo, a base de dados abertas, que permitem que as pessoas construam ferramentas para a modificação da sua realidade local e também no Tcham. Então, a gente vai discutir com pessoas que entendem de programação, com pessoas que não entendem, e acho que essa é a grande jogada, é integrar esses perfis diferentes, mas em cima de um objetivo comum, que é esse uso inteligente dos dados. E é muito importante que Porto Alegre está nesse cenário, está inserida nesse contexto. Nós estamos muito felizes de estar hoje aqui no Vila Flores, junto com a Casa de Cultura Digital, junto com o Matt Hackers, junto com uma galera criativa que está aqui discutindo, debatendo, aprendendo. É uma maneira de trocar conhecimento, de aprender muito e de fazer novas amizades, que é aquilo que vai levar a cidade para frente. É muito válido para a comunidade, é muito importante para o pessoal se conhecer, se envolver, trocar ideia, compartilhar. Então, acho que o Open Data Day vem nesse sentido, de pegar pessoas que não têm um conhecimento tão técnico e mostrar um pouco de fundamento e base para eles, para que eles possam estar tratando com esses dados no futuro. A gente tem a possibilidade, a gente tem o acesso e é só a gente se juntar para conseguir um uso muito bacana. Então, isso aí é para ter uma noção de como que pessoas tão diversas se juntam nesses dias para atividades. Eu, como eu disse, é sempre difícil encontrar as informações do passado, porque, por ser descentralizada, ela tem a vantagem de ser muito espalhado, você vê tantos eventos no mundo assim, mas tem a desvantagem que é a dificuldade de achar informações sobre as coisas depois que passa o evento. Então, eu tenho certeza, embora eu tenha feito esse esforço aqui de trazer um histórico para vocês do Open Data Day, eu tenho certeza de que eu deixei muita coisa importante para trás, grupos, eventos e tal que eu simplesmente não consegui encontrar. Então, ah, falando um pouco sobre como foi o evento que eu participei, o primeiro em 2015 em Brasília. O primeiro foi o Marcio Vitarese da Câmara dos Deputados, falou dos dados abertos da API da Câmara lá. Eu falei dos APIs de dados do governo federal, do poder executivo, API de compras e tal. O Willi Marcel falou de visualização de mapas com Open Street Map. Ah, a gente vai ver que tem muitos eventos que usam mapeamento aberto. O Open Street Map é uma ferramenta que qualquer pessoa pode editar como se fosse uma wiki os mapas. mudou a mão contra mão e passou a ser sua mão. Então, essa é uma informação que eu posso ir lá e editar como se fosse uma wiki, assim como na wikipédia e tal, e dizer que aquilo ali mudou. E aí passa a todo mundo que usa aquele mapa passa a se beneficiar também dessa atualização da informação. Então, é um mapa todo construído de forma colaborativa. e muitos eventos de Open Data Day ao redor do mundo usam mapeamento aberto, inclusive vários desse ano, vou falar para frente, um dos temas é o mapeamento aberto, ele é patrocinado pela empresa John Markbox, que deu essas mini bolsas para o pessoal trabalhar com mapeamento aberto. não foi o caso desse evento aqui de 2015, mas é de vários outros. O pessoal lá que organizou foi do Calangraque Club, como eu falei, o Otávio e o Luiz Carlos. Em 2016, a gente já vê que foi um pouco menos de eventos, mas ainda foi bastante. No Brasil, a gente fez mais uma vez lá em Brasília, já essa vez com o apoio do pessoal do Ministério da Cultura, do NITAI, que está lá cedendo o espaço. Então, você vê que órgão público também pode ser um lugar para se fazer, como aqui nós estamos hoje, no Arquivo Nacional, fazer um Open Data Day. Teve campeão grande, João Pessoa, Maceió, Vitória. Em 2017, teve um boom, muito mais eventos, mais de 300 eventos. Aumentou também o número de mini-bolsas para projetos, que são projetos que seguem algumas das temáticas das mini-bolsas, já estou adiantando por aqui, que é feita uma seleção, as pessoas se inscrevem para concorrer a essa mini-bolsa e os projetos vencedores, depois tem que prestar conta do que fizeram no dia e tal, mas é um valor de 300 dólares que vai para o grupo. no Brasil teve quatro eventos, teve em Brasília de novo, lá no Ministério da Cultura, o tema foi fluxo de dinheiro público, talvez alguns de vocês conheçam aquele projeto Serenata de Amor, que monitora os gastos dos deputados na Câmara dos Deputados, de verbas indenizatórias, o tanto que ele gastou, sei lá, em gasolina, em alimentação, não sei o que, depois pediu repouso para a Câmara, aí eles fazem isso procurando gastos suspeitos, por exemplo, o cara que almoçou ao mesmo tempo, ele almoçou no Rio Grande do Sul e em Rodônia, então, eles usam a inteligência artificial para tentar encontrar essas discrepâncias, é bastante famoso, a maioria aqui já conhece, eles apresentaram lá, teve em Curitiba, do Código da Cáscara Curitiba, Maceió, São Paulo também, em 2018, mais uma vez, a gente aumentou ainda o número de eventos, mais de 400, teve as mini-bolsas de novo, lá no MINK, a gente fez de novo, só que dessa vez, como a gente não tinha nada muito preparado de atividade, a gente fez uma conversa sobre a história dos dados abertos no governo federal, como começou, como a gente criou o portal, estava lá o Cristiano, Itai e eu, que era a equipe que começou isso lá, em 2010, 2011, então, isso aí está no vídeo, tá, esse link aqui, é do YouTube, que tem tudo gravado dessa conversa aí, quem quiser, se tiver curiosidade, quiser conhecer, mas isso também é um, é, bom para, dar uma dica também, que sai disso aí, é, sempre tentem levar, quando faz, fazer um Open Data Day, algumas ideias prontas, porque muita gente chega lá com vontade, assim, e com garra, de querer, é, de querer contribuir, de querer fazer alguma coisa, botar a mão na massa, mas não sabe muito bem o que fazer, então, se a gente já leva algumas ideias prontas, ó, podemos trabalhar com dados disso, disso, daquilo, podemos trabalhar nesse, nesse projeto, aí, já, uma das ideias é fazer isso, né, no início do evento, cada um faz uma mini palestra da sua ideia, e aí, as pessoas se juntam em torno daquelas ideias, que é o mais legador, transformando os grupos, e podem ser vários grupos paralelos, e trabalhar com coisas separadas, né, a gente viu, assim, eu estou pesquisando aqui, eu vi que vários outros eventos, né, teve um lá de, acho que no ano passado, Recife, Fortaleza, Natal, vários, que teve na programação, teve várias coisas paralelas, né, de Curitiba, também. Então, no Brasil, foram, ainda teve esses aí, né, foram nove eventos no Brasil, não só aqueles lá, teve também Natal, encontro de pesquisa sobre o Governo Asso Público e dados abertos de governos habitais, em Porto Alegre também teve de novo, na Unicinos Porto Alegre, aqui no Rio teve o Rio Criativo, em Salvador teve o Hacker Club, ah, vocês viram aqui, eu estou com a camiseta do Calango Hacker Club, né, os Hacker Clubes, eles são, geralmente, são muito engajados com dados abertos, e participam, muitas vezes participam da organização dos eventos, né, então, tem um, lá em Salvador tem o Raul Hacker Club, em São Paulo tem o Garô Hacker Club, em Brasília tem o Calango, a Câmara Municipal de São Paulo, também, sempre foi muito engajada com dados abertos, nesse ano, fez um evento no Opedata B, em 2019, no ano passado, né, ainda foram bastante eventos, teve Unibolsas, e aí, detalhar um pouco sobre essas Minibolsas, né, as Minibolsas, elas têm quatro temáticas prioritárias, que são, digamos assim, sugeridas, você vai fazer um evento do Opedata B, não necessariamente você tem que fazer um evento sobre esse assunto, mas são sugestões, e se você quiser concorrer às Bolsas, tem que ser um desses assuntos, né, então, cada um desses assuntos tem uma série de Bolsas, então, são 40, então, são 10 para cada um, por exemplo, que as pessoas se inscrevem, aí tem alguns exemplos, né, de, acho que é do Sul, de, acho que é Nepal, esse outro país aí, é, no Brasil, como eu falei, foram divididos em dois, o antes do Carnaval e depois, o antes do Carnaval foi Curitiba, Porto Alegre, Recife, São Paulo, tem que terminar lá, o equipe também dá espaço para perguntas, porque, não faz sentido o Opedata B, e só uma pessoa ficar falando, a ideia é trocar ideias, né, e, depois do Carnaval foi em Fortaleza, na Casa de Cultura Digital, Cerveja com Dados, esses grupos de Cerveja com Dados, também, nos últimos anos, tem feito muitos eventos no Brasil, não só no Opedata Day, né, como esse que vai ter amanhã aqui no Rio, né, do Opedata Day, é o Cerveja com Dados aqui do Rio, é, Natal, também teve, é, ah, quem ganhou bolsa no passado, só para ilustrar um pouco, né, que ideia é essa de mini bolsa, quem ganhou no passado, foi o pessoal de Curitiba e de São Paulo, né, que foram os selecionados para ter a bolsa, né, então, o projeto de São Paulo, é do, o Iki Movimento Brasil, e eles vão fazer, muito interessante, porque no passado foi que teve aquela, é, rompimento da barragem da Vale Brumadinha, é, a ideia deles foi fazer um mapeamento de informações, sobre barragens que tem no sistema nacional de informações seguras de barragens da Agência Nacional de Águas, e aí foi um produto bem legal aí, desse que saiu ano passado, como resultado de um Opedata Day, né, esse ano, quais são as temáticas das bolsas, dados de meio ambiente, rastrear fluxo de dinheiro público, de novo, esse aí está sempre, é sempre presente, mapas abertos, também, bastante recorrente, e dados para o desenvolvimento igualitário, então, da onde que vem o dinheiro dessas bolsas, são essas, opa, são essas empresas aí, que patrocinam, valor de 300 dólares, e o resultado da seleção está nesse link aqui, nesse link, tem para cada, projeto, o que é que eles estão fazendo, então, quem quiser conhecer, os resultados do Open Data Day, um bom lugar para começar é isso aqui, ver quem que ganhou as mini bolsas, porque, como eles têm que prestar contas, é bem detalhado o que foi feito, e é bastante interessante, também teve o, ganhou mini bolsa, o pessoal do, a fonte de jornalismo de dados, sobre políticas ambientais, e com os andados públicos e abertos, e o pessoal da Federal da Bahia, com o Open Assist Map, também, de novo, então, como organizar o seu evento, uma sugestão é seguir o guia, que a gente fez, então, a primeira coisa é reunir pessoas, eu uso as redes sociais, para buscar contatos com pessoas que já são envolvidas na temática, divulgar bastante, procurar comunidades locais, como eu falei, os hacker clubes, ou, não necessariamente ligados à tecnologia, mas também que tenham um problema local da cidade, que potencialmente pode ser resolvido com dados. Jornalistas de dados também, da região também, eles podem querer, jornalistas que usam dados para criar matérias, eles podem se interessar, participar, e também, funcionários de órgãos públicos, para fazer aquela roda de conversa, como eu tinha falado, que é importante, de ter essa troca. Onde realizar os eventos, como eu já falei, pode ser em locais públicos, órgãos públicos, organizações de solidariedade civil, empresas que sejam simpáticas ao tema, não necessariamente à tecnologia, mas, simplesmente, que tenham alguma simpatia pelo tema, e que queiram ceder o espaço, principalmente, aos sábados, no fórum do horário de expediente, para a realização do evento. E aí, é importante também, muitas vezes, a gente tentou organizar o pirata dele, não deu tempo, porque pedimos muito em cima da hora. Então, para reservar um espaço, seja no órgão público, seja com a empresa, seja onde for, faça com antecedência, para deixar o espaço reservado e garantido. É importante também ter acesso à internet, porque, para pesquisar, baixar os dados, baixar as ferramentas, geralmente, você vai precisar de internet. O pessoal, cada um, ou é um laboratório, que tem seus computadores, ou então, leve seus notebooks, para fazer, botar a mão na massa, aí você vai precisar de uma, boa internet, para o pessoal, baixar os dados, e instalar, pacotes de, de ferramentas e tal. Então, os formatos, formatos e temas que pode ter, basta você ter uma ideia, e um problema para resolver, e sair procurando dados, para poder resolver esse problema. Então, como eu falei, pode ter mais de matemática, pode ser paralelas, pode fazer grupos paralelos, palestras, cursos, o outro café, que tenta juntar todo mundo, para arrumar a solução. O pessoal sugeriu, naquela live lá, não sei se foi a Thais, agora não lembro, sessão de cinema, passar algum, mesmo que seja passar algum filme, que tenha alguma relação, com matemática, de dados abertos. Ela sugeriu, lá na live, ela falou, aquele filme lá do, do Arnold Schwartz, que ele era um ativista e tal, um documentário, que conta a história dele. Outra coisa que dá para fazer, raspagem de dados, limpeza de dados, ou então, mutirão de pedido de acesso via live. Então, às vezes, eu tenho um problema, que precisa ser resolvido, muita gente quer trabalhar nele, mas não tem dados, o órgão público ainda não publicou dados sobre isso, então, o que a gente pode fazer? Pode entrar com pedido de acesso à informação. Então, pode fazer um mutirão das pessoas, tentar achar quais, os dados que a gente quer pedir para os órgãos públicos, que eles disponibilizem. Onde encontrar dados? É muito importante, a gente tem um problema, às vezes, não consegue encontrar o dado. A sugestão, começar pelas fontes primárias, os portais de dados abertos, do governo federal, municipal, estadual, dos outros poderes também, e também dos órgãos estatísticos, IBGE, IPEA, tem muitas séries temporais, tem muitos índices econômicos, muitas coisas lá. Nesse link aqui, repositório de iniciativas, lá no dados.gov.br, você, caso não, digamos assim, chegue a baixar a apresentação para pegar o link, é muito fácil, vai no dados.gov.br, lá no rodapé, tem sim, outras iniciativas. Lá tem um link para cada portal de dados abertos que tem no Brasil, de estado, município, de legislativo, tudo está lá. Você vai ver que não é tanto assim. Ainda falta muito dados abertos em estados e municípios. Mas, lá você encontra o link para os que já existem. E as fontes secundárias também, como eu falei, tem o pessoal que pega um dado, torna ele mais fácil de usar, e disponibiliza de novo, com uma documentação melhor, com uma API e tal. Quem faz isso? Por exemplo, tem o Data Hub, esse aí é internacional, eles juntam dados de um monte de lugar lá, e fazem, deixam a coisa bem organizada. Brasil I.U., esse aí também ficou famoso, porque todo mundo hoje em dia que quer dados CNPJ, porque a Receita Federal disponibilizou dados de quem são sócios das empresas, de todas as empresas do Brasil, porque essa informação pública. só que o dado que a Receita Federal disponibiliza, é difícil de usar. Por quê? Porque ele, primeiro, é muito lento para baixar. Quem já tentou baixar isso aí, deu que gasta mais de um dia para conseguir baixar o arquivo inteiro, que são 4 GB e tal. Segundo, está num formato que é de difícil acesso, que você não consegue simplesmente pegar uma ferramenta e usar, você tem que fazer transformações. Então, o pessoal já fez esse trabalho antes, e os produtos da Compa aí, muito fáceis de usar, Brasil.io. Outro que também junta esses dados, trabalhados, a base de dados, o Colaborar Dados também, é um projeto interessante, que tenta juntar os portais, os links para todos os portais de transparência de estados e municípios, que isso às vezes é difícil de achar. E, enfim, divulgar o evento. Vou terminar aqui com alguns links aqui para redes sociais. No Telegram, o pessoal usa muito para discutir sobre isso. Tem um grupo sobre o Open Data Day, tem um grupo de dados abertos com mais de 1.700 membros, esse grupo nasceu no Open Data Day. Grupo de ciência de dados também, os fóruns da Openology também tem divulgação sobre o Open Data Day. Das OBS Ponto Social, que é um fórum que a gente criou ano passado para discutir tudo sobre os dados abertos. Esse aqui é o nome e é o endereço também. Você pode digitar das OBS Ponto Social, entra lá, nem precisa de cadastrar, se quiser só ler, cadastre se quiser para postar alguma coisa. No Facebook também tem um grupo bastante ativo. E é isso, eu agradeço mais uma vez e me coloco à disposição, não só agora, mas também ao longo do evento aqui para conversar com vocês e tirar suas dúvidas. Obrigado. Obrigada, Augusto. Agora a gente vai abrir rapidamente para colaborações, se alguém tiver alguma questão para colocar. E a primeira pessoa é a nossa diretora, Neide de Sord, vai falar, dá uma palavrinha novamente. Neide, você está ouvindo a gente? Estou, estou ouvindo. Pode falar. Bom, eu agradeço, Augusto, pela apresentação. Eu, não é bem uma pergunta. Esse dia do Open Data Day aí no Arquivo Nacional está no mapa lá do Open Data Day. A gente até tentou conseguir bolsa para pagar o coffee break desse evento, mas o órgão público não pode ganhar as mini-crentes lá. Então, por isso, não terão coffee break. Mas, eu gostaria de falar também que o Augusto, ele é quase o pai do portal Gov.br dos dados abertos brasileiros, onde nós pretendemos um dia em breve disponibilizar os dados abertos, em formato aberto do Arquivo Nacional. Agora, eu gostaria de contar que nós, ao invés de fazer um hackathon, vamos fazer um wickathon. E, Letícia, o Diego está aí? Está sim, está sim. Para apresentar para todo mundo nesse momento o que vamos fazer em comemoração dos 60 anos de Brasília, dentro desse espírito do Open Data Day? Obrigada, Augusto. Então, eu vou pedir agora que o Diego apresente o nosso projeto. Eu agradeço. Depois, alguém pode fazer pergunta para o Augusto. Não quero atrapalhar. Está bom, pode deixar. É só para a gente lançar o projeto com o público dentro do momento que ele se faz adequado. Está bom? Está bom, Neide. Obrigada. Sim, sim. Você só aguarda só um instantinho e a gente vai reconduzir. Então, nesse momento, para começar, só quero informar também a Neide que tem um lanchinho ali atrás. A gente não conseguiu a bolsa, mas tem um lanchinho ali para a gente conseguir ficar o dia todo mais tranquilamente. Então, eu vou chamar o Diego para falar uns minutinhos de uma iniciativa do Arquivo Nacional. O Diego é o servidor da assessoria de comunicação. Vai estar falando de uma iniciativa que está em construção. e a gente está muito animado com ela, junto com a nossa coordenação de acesso e difusão. E aí, logo após que a gente divulgar essa iniciativa, a gente abre rapidamente para as perguntas e depois já emenda na próxima palestra. Tá bom? Oi, bom dia a todos. Bom dia, Neide. Tudo bem? Então, essa iniciativa que a gente está fazendo, ela tem um desdobramento que já vem de quase três anos. Há mais ou menos uns três anos o Arquivo Nacional começou a disponibilizar parte de seu acervo em domínio público na Wikicommels, né? Que é uma plataforma de dados abertos e que é a principal fonte também de documentos, enfim, para os verbetes na Wikipédia. Então, a gente começou a disponibilizar esse verbete, esses documentos, né? No começo foi pouquinho, foi uma iniciativa que lá no exterior eles chamam de GLAM, né? Galleries, Libraries de Museus, enfim, Arquivos e Museus. E aqui no Brasil ela estava começando muito. O Museu de Zuipiranga, né? Da USP, já estava. Depois, logo em seguida, nós entramos e aí foi um certo sucesso de visibilidade, né? Porque nós conseguimos, como eles estão na Wikicommels, eles estão diretamente ligados disponibilizados no Google. Então, eles vão diretamente disponibilizados no Google. Então, a gente consegue muitos acessos. Hoje, nós temos cerca de 10.300 fotogramas mais ou menos disponibilizados, né? Nesses documentos. E aí, eles estão ilustrando mais de 6 mil verbetes na Wikipédia. E ano passado, nós atingimos uma marca de 280 milhões de acessos desses verbetes que tem arquivo. eles até brincam assim que parece que qualquer verbete de história do Brasil agora tem um documento do Arquivo Nacional, né? Então, essa foi uma iniciativa e tem tido bastante sucesso. E como eu falei, como os documentos, uma vez disponibilizados na Wikicommels, eles estão diretamente no Google. Então, se a gente procurar, por exemplo, Fernanda Montenegro, vai aparecer lá, talvez, uma foto dela, jovenzinha, lá no início, nos primeiros resultados do Google, né? E isso tem gerado certo sucesso também, porque a documentação do Arquivo Nacional tem circulado muito mais, né? Então, a gente vê sempre no serviço de clipping lá que a gente faz na Ascom, é sempre que estão usando em matérias, estão usando, já usam até para ilustrar cenário de minisséries da TV. Enfim, isso tem acontecido, tem circulado muito, tem sido bem gratificante. E aí, como a Neide disse, dando sequência a esse projeto, a gente está lançando essa maratona de edição, né? Esse concurso de edição sobre os 60 anos de Brasília, que vai ser agora, esse ano, e aí, como vai se dar isso? Nós vamos lançar esse edital, e vamos dar um prêmio para aqueles que fizerem mais edições de verbês no Wikipedia sobre o Brasil, utilizando o nosso acervo. Então, a gente está preparando isso, já vai ser lançado, então, para essa comunidade, todos os dados abertos, a comunidade de editores da Wikipedia, e aí nós vamos dar um prêmio para os cinco primeiros colocados, para que conseguirem inserir documentos nossos sobre a Brasília, sobre a construção de Brasília, enfim, JK, os projetos, nesses verbetes. E a ideia também é circular a nossa documentação, ampliar esse acesso, ampliar, e também para que as pessoas se conscientizem que a documentação que está aqui no Arquivo Nacional não pertence ao, não é só do Estado, ela é de toda a sociedade, e todos nós somos donos dessa documentação, e a gente tem que fazer o uso e assumir essa paternidade, fazer o uso dessa documentação e fazer que ela circule, enfim, e assim, uma vez ampliando essa difusão, que ela aumente também a preservação, enfim, a consciência das pessoas sobre a importância do arquivo de preservar isso. E é essa iniciativa que em breve a gente vai estar lançando aí, e aí eu já convido a todos para virem, também, quem já é editor da Wikipédia, quem não for, também tem, sei lá, tem que participar, tem que incluir, e tem que divulgar também essa proposta, que outras instituições estiverem aqui também, se quiserem depois aderir, enfim, ganhar essa experiência nossa, a gente pode trocar, enfim, é isso. Então, muito obrigado a todos. Obrigado. Letícia, está me ouvindo? Estou sim. Então, depois a gente vai fazer uma oficina, Diego, para ensinar todo mundo ser editor da Wikipédia. Bom, só aproveitando, já que o Diego falou no sucesso do Arquivo Nacional nas redes sociais, para lembrar, para falar com quem não sabe, que o Instagram do Arquivo Nacional ultrapassou o National Archive dos Estados Unidos, atualmente, somos o primeiro arquivo do mundo na categoria, com quase 100 mil seguidores. No Facebook, estamos em sexto lugar entre os arquivos do mundo em número de seguidores, mas o terceiro em número de interações. Só isso. Um bom evento. Não vou mais atrapalhar. Obrigada. Fica à vontade, Neide. Bom, quem gostaria de fazer alguma pergunta para o Augusto? Ali, Valdir, por gentileza. Primeiro, senhora, se pudesse identificar, por favor, no microfone, depois Luana. Para as perguntas, é sempre importante que a gente use o microfone por conta da transmissão no Facebook. Tá bom, gente? Bom dia, Augusto. Eu sou formada em Arquivologia pela Unirio. Isso foi na década de 90, 2000. Não estava esse boom todo. E, no caso, eu gostaria de... Um joguinho rápido só para uma questão pessoal minha. Não vai me entender mal, por favor. Se me entender mal, e eu explico. Eu sou uma pessoa muito fechada. Então, eu não sou muito a favor de dados abertos. Eu sou a favor do meio termo. Dados abertos e dados fechados. Vocês já pensaram sobre o assunto? só fazer uma rodada para poder ser mais proveitoso? Então, pode responder primeiro. Nós pensamos nisso, sim. É por isso que, no começo da palestra, eu perguntei quem conhece o conceito de dados abertos. Porque, quando a gente fala de dados abertos, a gente já está automaticamente excluindo dessa condição os dados pessoais e os dados que estão sujeitos a qualquer grau de sigilo. Então, como a própria lei de acesso e formação, a lei de 2527 coloca, esses dados estão resguardados. Esses dados não são dados abertos. Os dados abertos são aqueles que não estão sujeitos a isso e o Estado tem obrigação de dar transparência a ele até por uma questão de accountability, de como o cidadão é que paga os impostos que estão produzindo esses dados. Então, esses dados têm que ser colocados para uso da sociedade de diversas formas. resolver problemas sociais para empresas utilizarem esses dados para treinar algoritmos de inteligência artificial, por exemplo, reduzir seus custos, ganhar novos mercados e também para conseguir mais eficiência operacional e tal e movimentar a economia. Existem uma série de estudos sobre o quanto os dados abertos movimentam a economia e geram riquezas. Esse aí também é outro assunto interessante que eu não tenho tempo para falar hoje, mas daria um tema só para falar sobre isso. Sim. Nós vamos retomar esse assunto também durante o dia. Sim. Eu pensei nesse sentido dos dados abertos, fechados, aliás. Pode repetir a pergunta ao seu comentário? Desculpa. Ah, tá. Eu não pensei nessa questão. Eu pensei no sentido de caixa preta do avião. Quando o avião cai, você vai lá e tenta fazer o levantamento dos dados para saber porque o avião caiu. Ninguém nunca sabe porque o avião caiu e a tal da caixa preta que todo mundo fala que não é preta, que é cor de abóbio. Eu pensei no sentido dos dados serem fechados mesmo. De uma, duas pessoas no máximo terem acesso a esses dados. Durante o dia nós vamos comentar mais sobre esse assunto, a questão da... A gente sabe que tem uma dualidade dados abertos, dados fechados, mas a gente vai discutir mais durante o dia. Só para a gente poder fazer a próxima pergunta que também pode ser um pouco complexa. Augusto, obrigada pela sua apresentação. agora de tudo que eu fiquei mais curiosa, na verdade eu queria ter assistido a sua apresentação antes da gente organizar o evento, deu para entender bastante coisa. Mas assim, de tudo que mais me chamou a atenção que eu queria ouvir de você é que você falasse um pouquinho da sua experiência no portal gov.br e se você vê a possibilidade do Arquivo Nacional fazer um link como seria isso, o portal. Muito interessante a sua pergunta. Quando eu fui trabalhar no Ministério, na verdade eu fiquei sabendo que eles iam começar a criar uma política das abertas ou um portal e tal, eu tinha esse interesse, eu estava aprovado no concurso e eu já fui lá logo me oferecer para trabalhar na equipe e trabalhar com isso porque eu já tinha muito interesse com dados abertos. quando a gente chegou lá a gente era uma equipe de três servidores públicos mas não tinha um orçamento para criar um portal não tinha nada disso. Na época estava se começando a falar sobre o governo aberto ainda não tinha sido lançado mas estava em vista de ser lançada a parceria de governo aberto que o Otávio vai falar em seguida mas então aproveitando essa ideia de governo aberto que estava muito em alta a gente falou vamos aproveitar essa inteligência coletiva essa colaboração da sociedade e vamos construir o portal de forma aberta e aí nós convidamos qualquer pessoa interessada da sociedade civil na construção do portal a vir participar. todos os eventos que a gente fazia a gente usou a metodologia ágil que tem sprints lá a cada semana e aí todos os encontros que a gente fazia seja de planejamento ou fechamento da sprint ou de execução das atividades era sempre aberta sempre num local público muitas vezes a gente fazia com transmissão pela internet para poder ter a possibilidade de quem não pode via Brasília participar remotamente e usamos só software livre e usando isso a gente conseguiu não só reduzir os custos mas trazer essa inteligência da sociedade e esse espírito colaborativo e tal que é até uma forma também de você abrir um espaço para que os anseios da sociedade estejam presentes ali geralmente os órgãos públicos fazem isso só quando fazem audiência pública consulta pública a gente fez isso na construção de um portal que é algo muito mais digamos assim profundo do ponto de vista de governo aberto e foi uma experiência que chamou a atenção internacionalmente foi muito interessante esse relato todo está no portal tem uma página lá no portal dados.org que chama processo de participação social nainda que tem todos os encontros uma página para cada dia dizendo o que foi discutido no dia quem participou fotos não sei o que então assim está muito bem documentado então acho que assim é muito interessante quem quiser conhecer essa história ver essa página e seguir aquela cronologia ali e as aplicações está tudo muito interessante de ver quanto essa acho ótima essa ideia da Neide de fazer um evento para estimular as pessoas a contribuir com o Wikipedia com o Wikimedia Commons achei muito interessante acho que assim seria importante pensar de estrutura como fazer divulgação quais os públicos altos serem mais interessantes de chamar é claro que a chamada é geral mas se a gente não direcionar essa divulgação às vezes por exemplo raramente a pessoa cidadão comum vai abrir site de órgão público para saber o que está acontecendo de notícia ali então sempre pode ter esses grupos focais de pessoas igual a gente fez por exemplo eu falei no que tem os hackers cubos no caso do no caso de ativistas de transparência todos esses a gente usou foram grupos que a gente chamou em particular além do chamado geral a gente chamou em particular para trabalhar na construção do portal então acho que no caso do arquivo nacional seria interessante pensar quais seriam esses grupos que seriam chamados também também tem essa questão que eu falei de ser um local aberto se possível com participação remota que a pessoa pode ter interesse em participar mas não ter condição de se deslocar a cidade onde está tendo o evento e essa continuidade ao longo do tempo acho que é interessante também fazer um tipo de seria interessante fazer não sei o que vocês estão pensando se seria uma coisa pontual um evento só num dia ou se seria um projeto ao longo de um período e aí marcar vários eventos e ter uma certa continuidade uma coisa que a gente percebeu nesse nosso projeto é que como a gente está contando com contribuições voluntárias acontece muito de a pessoa está interessada participa dá contribuições importantes mas na outra semana ela está ocupada porque ela tem um trabalho dela e tal e ela não volta mais aí chegam as pessoas novas então a gente tem que sempre estar acolhendo novas pessoas no projeto e isso aí é um desafio gerencial porque você tem que estar não só está muito bem documentado tudo que foi construído até ali mas ter uma forma fácil e rápida de introduzir novas pessoas ao assunto para elas tomarem pé daquilo e terem condição de contribuir mais então acho que essas seriam as principais dicas que eu pensei assim para vocês Obrigada Augusta nesse momento a gente vai estar já passando para a segunda mesa do dia que é política de dados abertos do governo federal o Valdir vai distribuir que a gente não tinha passado ainda a mão dos nossos palestrantes um brinde do Arquivo Nacional com algumas das nossas publicações convido então para compor a mesa o senhor Otávio Moreira de Castro Neves Otávio ele é da Controladoria Geral da União falou na mesa de abertura Otávio ele atualmente ocupa o cargo de diretor de transparência e controle social na CGU área responsável pelo monitoramento e implementação da LAI no governo federal pelo portal da transparência pela política de governo aberto e desde 2019 a política de dados abertos Otávio atuou por uma década no setor privado antes de iniciar carreira pública em 2008 é especialista em estratégia pela Fundação Getúlio Vargas e publicitário de formação foi um dos vencedores do prêmio Espírito Público 2019 categoria governo digital vou passar agora a palavra para o Otávio e aí quem já quiser pensar em algumas perguntas para fazer no final dessa mesa ou então no decorrer do dia também já pode ficar à vontade Otávio por favor obrigado bom dia de novo vou falar um pouquinho para vocês então da política que na verdade vai se confundir um pouquinho com outras políticas mas eu vou tentar fazer com que isso não se confunda isso porque quando a gente fala de dados abertos como já aconteceu aqui em algumas outras falas é difícil da gente falar de dados abertos sem falar em governo aberto sem falar em transparência e essas políticas elas têm coisas em comum elas têm características próprias e hoje na CGU o nosso grande desafio é como fazer essas coisas andarem juntos de uma maneira que aproveitem essas sinergias e que produzem os melhores resultados então bom vamos falar de dados abertos para a gente começar até diante da provocação que a gente recebeu ali porque dados abertos a Constituição Brasileira vai dizer o seguinte o cidadão tem direito a informação mesmo que para interesse particular e a obrigação do Estado dar essa informação para o cidadão e por que isso? a informação ela é gerada com recurso público é a partir do trabalho dos servidores é a partir do maquinário do erário que essas informações são produzidas e são geradas são analisadas e sem uma política de abertura dessas informações o que acontecia e acontece de certa maneira ainda hoje é que alguns atores têm acesso a essa informação e outros não então a gente pega situações por exemplo como aconteceu lá na minha cidade em Brasília em que algumas empresas tinham acesso aos terrenos que o governo ia vender e outras empresas que não tinham contatos dentro dos órgãos responsáveis não tinham acesso a essa informação isso gerava uma assimetria de mercado ou pesquisadores que queriam dados para fazer pesquisa um tentava não conseguia o outro tinha um amigo lá dentro e conseguia então na verdade assim é um movimento democratizante de uma informação que é um bem público porque é construída a partir da máquina pública toda informação é pública não nem toda informação é pública temos informações de segurança nacional temos informações que são protegidas para não atrapalhar investigações da polícia e outras informações que elas precisam ser protegidas mas a legislação até as nossas informações pessoais enfim são protegidas por um largo arcabouço normativo que diz o que pode e o que não pode ser público mas para ser dado aberto não basta ser público para ser um dado aberto aquele dado além de ser público ele precisa ser livre de impedimentos que me impeçam enquanto usuário de fazer uma reutilização desse dado o impedimento inicial é esse o governo dá o dado vencido esse ainda tem outros tipo às vezes tem governo que dá o dado mas bota uma licença lá que meio que se você usar aquele dado você pode ser processado por usar aquele dado então não pode ter uma barreira legal da mesma forma não pode ter uma barreira tecnológica olha esse dado só pode ser lido num software que custa 30 mil reais por ano na licença o que já limita bastante quem pode utilizar esse dado então toda forma de restringir o acesso e o reuso daquele dado faz com que aquele dado não seja considerado dado aberto para os fins que a gente vai trabalhar aqui bom vamos falar um pouquinho da trajetória dessa política de dados abertos para a gente entender um pouquinho o que que a gente onde é que eu quero chegar para fazer essa fusão entre essas políticas e porque que isso é importante para a gente de onde veio essa política ela veio de um grupo de vanguardistas entre eles o Augusto Augusto, Nittai o Christian a turma que botou isso para moer e veio num momento muito propício porque isso começou a surgir na época que surgia a lei de acesso à informação a lei de acesso à informação ela vem justamente regulamentar esse dispositivo constitucional que eu mencionei é uma lei que quando o Brasil passou essa lei já tinha já tinha uma centena de países que tinham uma lei semelhante algumas inclusive muito antigas a da Suécia tem séculos e o que o que uma lei de acesso à informação faz é justamente isso ela reconhece que uma informação gerada pelo Estado ela é um bem público e pode ser acessada pelas pessoas mas a nossa lei como era uma lei muito nova já era uma lei da era da internet diferente de Estados Unidos de Suécia e muitos outros países ela já vai tratar a informação como dado estruturado ou não ela já vai falar em você poder obter relatórios em diversos formatos eletrônicos inclusive abertos e não proprietários de modo a facilitar a análise das informações ela já vai falar em possibilitar o acesso automatizado por sistemas externos em formatos abertos estruturados elegíveis por máquinas então ela já vai na prática dizer o seguinte a lei de acesso à informação inclui os dados e ao fazer isso ela torna os dados abertos claro que mais fácil falar do que fazer como muitas leis a implementação é mais difícil do que a prática porque isso envolve toda uma mudança cultural isso envolve um esforço tecnológico e o governo trabalhou isso com a infraestrutura nacional de dados abertos e o portal de dados abertos ainda ela deu uma uma forma de gestão para isso ela apesar do nome infraestrutura ela tem um caráter muito mais de fomento a abertura dos dados e ela então vai reunir vários órgãos de administração pública para pensar como que isso pode ser fomentado como que isso pode ser aberto como que isso pode funcionar e o portal de dados abertos que vem como uma ferramenta fundamental para criar um ecossistema de abertura de dados que é um repositório único um grande catálogo para todos os dados que o governo fosse abrir é claro que por trás disso se pressupõe todo um trabalho para não só estimular a abertura mas para ensinar os órgãos capacitar os órgãos em toda essa conceituação do que é o dado aberto porque ele é importante e isso na verdade é algo que a gente vem trabalhando até os dias de hoje bom também em 2012 como já foi mencionado aqui várias vezes o Brasil fundou com outros países a parceria para governo aberto e o que que é essa ideia de governo aberto eu particularmente é difícil mesmo definir a gente na abertura estava ali falando eu gosto da ideia de cultura uma cultura de governança pública em que o estado se abre para trabalhar junto com a sociedade para o desenvolvimento de soluções para achar saídas para fazer governos melhores e o estado só consegue fazer isso se o estado for transparente se o estado tiver mecanismos de participação se o estado tiver um nível de lá fora eles chamam de accountability que é um termo difícil de traduzir mas eu gosto da ideia de responsividade que vem da tecnologia que é uma vez que você é demandado você dá resposta aquilo e isso como eu vou enfatizar mais à frente é fundamental para a gente ter governo aberto se a gente chama a sociedade para participar e a gente não reage a essa participação não precisava ter chamado então a ideia de governo aberto é essa é o estado parar de se isolar numa caixinha burocrática que trabalha para a sociedade mas sem trabalhar com a sociedade sem falar com a sociedade sem ouvir a sociedade o governo aberto vem para mudar isso e dizer não vamos trabalhar juntos vamos achar soluções juntos e por que que isso é importante porque e aqui o que eu vou mencionar aqui de exemplo ele vale para governo aberto vale para transparência vale para dados abertos porque se a gente trabalha de forma aberta a gente consegue desenvolver coisas que a gente não conseguiria desenvolver sozinho como estado a velha máxima de duas cabeças pensam melhor do que uma nesse caso milhões de cabeças ampliar a capacidade de dar a resposta a desafios da sociedade então tem coisas que o setor privado por exemplo faz melhor do que o próprio governo ou o que faz de uma maneira diferente que chega melhor um caso banal mas ao mesmo tempo importante é aqui no Rio já é bem conhecida e Brasil afora a parceria que tem o Waze junto com o governo da cidade para no momento em que vamos fechar uma rua aqui está tendo alagamento há uma troca de informação entre a Secretaria de Segurança Pública e o Waze para essa informação para essa informação chegar então para as pessoas que utilizam o Waze não utilizam o site da Secretaria de Segurança Pública para se guiar no seu dia a dia promover o crescimento econômico inclusivo a gente como o Augusto falou já tem vários estudos que mostram o potencial econômico da abertura de dados se eu tenho dados que são abertos eu posso gerar mais inovações eu posso criar aplicativos eu posso criar ferramentas eu posso criar serviços que não estariam disponíveis eu posso abrir porque o inclusivo porque eu posso abrir para pequenos para startups para pequenos entrantes novas possibilidades só você imaginar um país que abre a sua base por exemplo de CEP dos Correios que hoje em dia é usado em um monte de aplicativos que você pede comida pede supermercado pede e um país que em vez de dar de graça isso cobra caro quando você cobra caro só desenvolve o aplicativo só entra no mercado quem pode pagar caro quando você dá de graça qualquer pessoa com uma boa ideia consegue gerar aquilo aumentar a confiança nas instituições públicas isso a gente tem uma crise global hoje de falta de confiança nas instituições públicas as pessoas cada dia confiando menos nos governos e o Brasil ainda nessa queda o Brasil ainda está mais lá embaixo um dos piores índices hoje na América Latina e no mundo mas é é um movimento global e assim as pessoas se sentem distantes do Estado e essas políticas podem ajudar a aproximar fortalece a democracia obviamente estimula a a a a descoberta científica se a gente conseguir trocar informações científicas eu vou falar um pouquinho sobre isso mais à frente bom por tudo isso a gente seguiu avançando então na política de dados abertos a gente enquanto governo como um todo ainda lá na área do Augusto em 2016 a gente teve a publicação do decreto 8777 e por que que esse decreto foi importante assim embora já estivesse de alguma maneira institucionalizada a política de dados lá com a criação da ainda o decreto 8777 vai dizer o seguinte todo órgão público é obrigado a abrir dados ele é obrigado a fazer um inventário de quais são as bases de dados que ele tem e a cada ano está abrindo essas bases por que isso? porque ao mesmo tempo a gente sabia que não podia dizer você tem que abrir todas as bases agora porque não tinha recurso nem humano nem financeiro para isso mas por outro lado isso também estava virando uma desculpa para dizer não tenho recurso então não vou abrir nada nunca então nem 8 nem 80 a cada ano os órgãos precisam abrir essas informações e a CGU entrando o papel de monitorador dessa dessa informação e por que que isso foi um reforço a LAI? primeiro porque a LAI já dizia que se pode obter dados por meio da lei de acesso à informação mas muitas vezes o órgão dizia eu não tenho essa base em formato aberto eu só tenho isso em formato proprietário e aí enfim para você acessar você vai ter que ter um software caro ou então eu vou ter que essa base vai ter que ser pedida lá para o Dataprev ou para o Serpro e aí vai ter um custo de um milhão de reais para eu extrair essa base e aí os órgãos acabavam ficando numa inércia de não abrir então o decreto ajudou nesse sentido e em 2019 a gente tem o decreto 9903 que coloca a CGU à frente da política de dados abertos e o impacto que isso vai ter na verdade é não no sentido da política de dados abertos em si que segue com os mesmos objetivos mas um casamento dessa política com as outras políticas que eu vou mencionar uma eu já toquei aqui que é de governo aberto mas também a de transparência então onde a gente está hoje com a política de dados abertos bom primeiro ela está inserida dentro da política de governo aberto que como eu disse é é uma cultura que para a gente é de extrema importância para que a gente gere todas aquelas coisas que eu mencionei positivas para o governo e essa cultura tem três pilhares o da transparência cuja relação com a parte de dados abertos é extremamente clara justamente botar a informação para fora tem a ver tem o pilar da participação que também está na raiz da política de dados abertos a gente abre dado para que alguém use aquele dado a gente está fazendo estimulando justamente o reuso desse dado o vídeo aqui todos os casos que o Augusto contou para a gente aqui na apresentação dele a gente precisa estimular o uso disso porque no fim das contas a política só funciona se além do dado sair o dado for usar e a gente trabalha então também com a questão da responsividade e essa talvez seja o pilar mais difícil de se trabalhar que é uma vez que for encontrada aquela informação alguma coisa ou for criada alguma coisa com aquela informação se aquilo tiver a ver com o Estado o Estado precisa de alguma forma reagir aquilo se aquilo é uma análise por exemplo de uma política pública que mostra um problema numa política pública o Estado precisa reagir se aquilo é um aplicativo que pode melhorar a vida dos cidadãos o Estado de alguma maneira precisa absorver aquilo ou fazer aquilo ser viável então esse talvez seja o pilar mais fundamental mas obviamente ele não acontece sem os outros dois e da mesma forma a política de governo aberto ela vai ao encontro na mesma direção da política de transparência que tem objetivos semelhantes mas que não se prende ao formato dado então quando a gente fala de lei de acesso a informação quando a gente fala de portal da transparência a gente está falando de fazer a informação chegar sem necessariamente ter essa preocupação se é elegível por máquina ou não e aí vem uma vem um paradoxo interessante para a gente trabalhar porque cada uma dessas formas de abertura da informação tem suas vantagens e desvantagens o dado aberto ele é de uma flexibilidade sem igual ele permite possibilidades múltiplas de se trabalhar e se reutilizar aquele dado mas ele não é acessível para muitos atores que tem dificuldade às vezes de de fazer um cruzamento de dado de desenvolver um aplicativo ele prefere que você governo desenvolva o aplicativo para que ele consiga enxergar a informação para que ele consulte a informação e a nossa visão é de que não tem uma forma melhor do que a outra porque na verdade e aí vem o meu o meu background de publicitário e o pessoal da área de comunicação que pode me ajudar sim são públicos diferentes e para cada público a gente tem uma linguagem diferente uma forma de comunicar diferente mas por trás disso a gente tem duas maneiras de perceber a ideia de de transparência na qual está inserido os dados abertos a gente pode pensar ela de uma maneira principiológica que é a ideia constitucional que é a ideia que traz a LAI todo mundo tem direito a informação inclusive para interesse particular e eu não tenho como Estado nada a ver com isso é direito do seu Joaquim pedir aquela informação e receber pedir aquele dado e receber então a gente tem que trabalhar esse lado mas a gente tem que trabalhar também o lado da transparência como política que é eu como governo dizer eu preciso sei lá estimular o desenvolvimento sei lá a cura do Zika vírus eu vou abrir mais dados do Zika eu preciso estimular o combate à corrupção então eu vou criar um portal da transparência e botar dados que ajudam a combater a corrupção é uma ação deliberada do Estado que quer gerar um resultado e que pode inclusive acompanhar esse resultado e claro não consigo isso só com transparência que foi uma coisa que a curva de aprendizado do governo nisso foi um pouco lenta até é precisa ter transparência mas precisa ter participação então hoje e é isso que a gente precisa levar para os órgãos fortemente não basta abrir o dado não basta abrir informação se você quer resultado você tem que estimular os atores que podem trabalhar aquela informação e podem contribuir para aquele debate para que você tenha esses resultados em alguns casos esse ator vai ser na academia vai ter casos que vai ser no meio científico vai ter hora que vai ser ONG vai ter hora que vai ter o setor privado mas uma política de transparência ela pressupõe uma análise de como eu vou chegar nesse resultado e isso não passa nunca só por meramente abrir informação então quando a gente trabalha a política de dados abertos de transparência a gente está trabalhando também normas a gente está trabalhando ferramentas instrumentos a gente está trabalhando monitoramento dessa política ferrenho hoje a gente está na laico 99,98% dos 850 mil pedidos de informação ou respondidos ou dentro do prazo de resposta como que a gente faz isso a gente está lá todo dia para ver quem está deixando de responder e pega no pé do ovo e a mesma coisa a gente está começando a fazer agora com a política de dados abertos capacitação como que eu abro um dado ou como corresponde um pedido de live o que é um dado aberto para que ele serve ou vamos para avançado se necessário ou a capacitação do outro lado do usuário do dado a gente por exemplo uma das nossas áreas muito caras lá para a gente é a parte de combate à corrupção pela natureza da CGU então todo ano a gente vai lá para o congresso da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo fazer o workshop de como eles podem usar dados do portal da transparência por exemplo para fazer o trabalho deles formação de redes também é uma área muito importante porque principalmente quando a gente fala de dados abertos a gente tem atores que muitas vezes são muito bons em por exemplo conhecer políticas públicas mas que não entendem não se sentem à vontade com trabalhar dados e aí você tem atores como aquele do vídeo do Augusto lá que são muito bons com dados mas não conhecem bem a política pública a regra do orçamento e quando você bota esses caras numa mesa e bota eles juntos eles conseguem fazer coisas que eles não conseguiriam fazer sozinhos então a gente trabalha muito também nesse estímulo de formação de rede e por último e o mais difícil é a responsividade é uma vez que foi identificado alguma coisa fazer isso voltar para o governo fazer o governo atuar em relação a isso funciona isso gente ou é só no papel funciona a gente tem vários casos concretos interessantes trouxe alguns aqui para mencionar a gente tem o Oncoguia Oncoguia é um trabalho de uma ONG e eles foram atrás de informações de tratamento de câncer no país e aí começaram fazendo inicialmente pedido de LAI para pedir os dados para o Ministério da Saúde sobre os tratamentos de câncer e os resultados dos tratamentos de câncer no país e aí o Ministério da Saúde falou não, fala com a Secretaria Estadual aí eles foram no Estadual não, fala com o Municipal aí foram no Municipal ah não, é cada hospital faz o seu tratamento moral da história ninguém no país tinha uma visão de como estava sendo o tratamento de câncer e aí eles foram hospital por hospital inclusive nos privados e foram conseguindo esses dados e o que eles mostram é é casa da mãe Joana o negócio é e você tem hoje hospitais que estão a um quilômetro de distância do outro que um tem um ótimo tratamento um ótimo índice de resposta nos seus tratamentos de câncer e o outro ali do lado usa um tratamento diferente e não tem resultados bons e ainda por cima gasta mais dinheiro do que o que tem resultado bom o que é isso? isso é uma política pública e isso agora é um documento que o próprio Ministério da Saúde se debruça para ver como pode melhorar isso a própria CGU se debruça para ver se tem superfaturamento porque esses remédios de câncer custam uma fortuna e isso veio de fora veio da sociedade o IBPT o Instituto Brasileiro de Pesquisa e Tributação o pessoal que faz aquele impostômetro cruzou bases de notas fiscais eletrônicas que eles conseguiram por meio da LAI e junto ao setor privado e fez uma planilha em vários itens de compra o que o governo estava comprando bem foi na área de medicamento o que o governo estava comprando bem o que o governo estava comprando mal você olhava o quadro geral o governo estava gastando 17% a mais mas quando você descia item a item você via esse aqui o governo está comprando melhor que o privado esse aqui está comprando pior então isso dá capacidade para o governo de agir melhor tanto foi assim que a gente inspirado pelo trabalho deles lá na CGU a gente batalhou e conseguiu no início desse ano tornar públicas as notas fiscais eletrônicas de todas as compras públicas um dos meus casos favoritos o FPR uma aluna de jornalismo começou a estranhar as bolsas da universidade dela nunca vi esse cara aqui esse cara está com bolsa um tempão foi atrás sozinho descobriu uma fraude de 7 milhões e meio de reais mais de 20 pessoas presas sozinha só usando lá e portada transparência dois casos na área de ciência aberta baseado em dados abertos o princípio de bermuda é um princípio básico é uma negociação feita pelo pessoal da genética de fez um mapeamento genético sobe essa base para uma base comum e isso permitiu que os estudos genéticos andassem muito rápido porque você não fica esperando e isso é um dos desafios para a gente fazer ciência aberta no mundo porque o modelo ainda é baseado no papel então o cara faz a pesquisa e tem que esperar ele escrever o artigo se ele enrolar para escrever o artigo aquele conhecimento não chega para o mundo mas ao mesmo tempo o cara não tem estímulo para colocar o dado aberto porque o que a academia valoriza é o artigo então se ele não escreve o artigo ele não consegue a vaga lá do doutorado ou o que quer que seja então é algo que a gente está tendo que repensar mas o mesmo está acontecendo no coronavírus as informações do coronavírus estão sendo compartilhadas pelos cientistas e pelos hospitais em tempo real justamente para que se consiga vencer rápido esse desafio para que mais gente tem países como Israel por exemplo que ainda não tiveram casos mas que já fizeram avanços na pesquisa porque estão recebendo essas informações esse caso é muito legal também criado pela Fundação Lema com dados do MEC chama KEDU ele mostra como é que está o nível de aprendizado dos alunos em português e matemática pelo Brasil e isso era uma base de dados super rica mas era uma massa de dados que estava era coletado de uma forma complicada e os próprios funcionários do MEC não conseguiam usar aquilo com agilidade e aí a Lema foi criou essa plataforma você vai clicando aqui por exemplo é um retrato dos alunos de português do nono ano no Piauí vê que o mapa está todo vermelho aqui que indica mal aprendizado mas você tem aqui cocau dos alvos esse aqui que eu esqueci o nome são dois polos de excelência então o gestor bate o olho no mapa aqui e já sabe que ele tem onde buscar referências para melhorar o resto e assim traz um nível de informação do tipo eu sei que nesse município aqui os alunos estão com dificuldade da escola tal estão com dificuldade em trigonometria para vocês terem noção da riqueza dos dados que estão aí e que não se conseguia trabalhar plataforma RedMec esse aqui não é um caso tanto de dados abertos quanto mais de governo aberto porque isso aqui é para você subir recursos educacionais abertos então aqui tem um pouco mais a ver com a experiência que vocês estão tendo com a WIC então aqui professores podem criar materiais instituições de ensino e subir na plataforma para compartilhar com outros professores esse foi um estudo feito pelo Estadão Dados a partir de dados do financiamento estudantil porque o FIES tinha passado por uma reforma em 2013 se não me engano e começou a disparar o recebimento de dinheiro por universidades privadas e aí o Estadão ele descobriu esse crescimento no portal da transparência ficou intrigado foi atrás dos dados na área de educação e descobriu que por causa da nova regra lá as privadas descobriram uma fragilidade e aí o FIES começou a virar um programa de financiamento de estudante rico e aí quando o Estadão descobriu isso e aí entra a questão da responsividade o governo foi lá e mudou de novo a regra gasto com cartão de pagamento do governo federal a gente gastava 76 milhões em 2007 aí teve o famoso caso do ministro que comprou uma tapioca e aquela tapioca de R$ 3,50 economizou R$ 25 milhões para o governo federal mas porque aquilo estava transparente a gente gasta muito menos hoje no cartão do que lá atrás e para onde a gente vai daqui o que a gente está pensando aí de próximos passos especialmente para a parte de dados abertos mas sempre casada com a parte de transparência e governo aberto bom primeiro a gente hoje tem um volume muito grande de bases abertas já herança do trabalho do time do Augusto a gente tem mais de 7 mil bases de dados abertas mas boa parte dessas bases não são utilizadas então a gente vai dar um foco mais qualitativo lógico que a gente vai continuar estimulando os órgãos a estarem sempre abrindo mas algumas bases a gente vai dizer não essa aqui a gente tem que dar um jeito de abrir algumas são tem desafios técnicos alguns tem desafios legais outras tem algumas rixas a própria base do CEP o Correio não quer abrir mão porque isso é receita para eles a gente está lá comprando a briga mas a gente escolher bases que tem uma demanda maior e trabalhar também a questão da qualidade dessas bases foco na criação de comunidades dentro dessa ideia de que não não adianta ter a base se não tem quem usa a base e a nossa experiência hoje é de que a gente não tem que pensar numa comunidade de dados abertos e sim comunidades temáticas então pessoal da saúde pessoal do meio ambiente claro que a gente tem que trazer também o pessoal dos dados abertos mas o que a gente vê é que a gente teve mais resultado onde há um certo nível de especialização dessas comunidades mas aí voltando aquela ideia da formação das redes quando eu trago o pessoal de dados abertos o pessoal que quer usar o dado pelo dado essas redes crescem muito se fortalecem muito então eles tem que participar disso também aproximação com o setor privado cada vez mais a gente percebe que o setor privado tem interesse também em compartilhar dados eu vi desse caso por exemplo que eu mencionei do EIS ou o caso do IBPT lá que fez o estudo das notas fiscais eletrônicas então a gente tem todo um novo mundo que pode se abrir no momento que a gente pode que a gente traz o setor privado e às vezes traz na marra também então a gente já tem hoje por exemplo regulações do Banco Central que obrigam os bancos a fornecerem alguns dados em formato aberto inclusive já tem um site do Banco Central onde você obtém esses dados e a gente está trazendo isso para o portal de dados abertos também harmonização de dados nacionais aqui é um grande desafio é como é que a gente pega dados que são de estados e municípios e tenta convencer as pessoas desses governos a abrir esses dados de uma forma harmoniosa ou seja é importante que se abra esse dado aqui sei lá da saúde da educação do transporte público da segurança pública como é que a gente tenta convencer eles a abrirem vamos abrir todo mundo aqui no mesmo formato ou pelo menos mais ou menos no mesmo formato porque se alguém criar um aplicativo fica mais fácil porque se a gente fizer um se alguém for fazer um estudo fica mais fácil do que se cada um usar uma nomenclatura cada um usar um padrão então é um grande desafio mas é um desafio muito importante fomento a pesquisa e a ciência aberta a gente está vendo grande potencial nisso como esse caso do coronavírus que eu mencionei então é uma área que a gente vai atuar também e a melhoria da governança no sentido de a gente ter um pouco mais informação sobre as bases que estão sendo utilizadas as que não são sobre a avaliação da qualidade dessas bases a gente acha que dá para aprimorar um pouquinho os mecanismos que a gente tem de avaliação sobre o diálogo com esses diferentes atores se tornar mais frequente e estruturado então esses são os eixos de trabalho que estão no nosso radar para os próximos dois anos é claro que o que eu estou trazendo para vocês é o que eu vou trazer provavelmente no final do mês início do outro na reunião do comitê da INDA e pode ser que algumas coisas novas surjam aí também a gente está fazendo uma revisão da INDA mas para torná-la mais dinâmica e possibilitar uma maior participação da sociedade civil especialmente frente ao decreto que passou que acabou amarrando um pouco essa participação que para a gente é muito importante a gente vai começar um trabalho de reestruturação do portal de dados abertos para trazer novas ferramentas para eles sem perder o que já existe hoje aprimorar os mecanismos de monitoramento e aqui tem a ver com a parte da governança por um lado a gente vai estar sempre monitorando os órgãos ver quem está abrindo quem não está abrindo mas também tem um melhor acompanhamento se as bases estão funcionando se estão sendo atualizadas se estão tendo problema de indisponibilidade e também tentar monitorar que é o mais difícil que produtos estão saindo do uso dessas bases ações de fomento e formação tanto do lado dos usuários quanto do lado dos produtores de dados e definição de metas aqui a gente principalmente está buscando trazer alguns indicadores internacionais alguns benchmarks para a gente tentar dar bastante ambição para a política bom, é isso então as ordens para perguntas muito obrigada Otávio já temos uma pergunta outra calma gente do dez duas tá bom Neide você quer começar a perguntar quanto a gente operacionaliza aqui em blocos quero muito obrigado muito boa sua apresentação os dados públicos sejam eles abertos ou não são objeto da missão institucional do AN de custodiar as informações geradas pelo Estado existem boas práticas de descrição arquivística que geram metadados e esses metadados usados nos diversos sistemas muitos deles já descritos nos formatos e nas bases de dados você não acha que o aprimoramento do portal GOV-BR deveria ser buscado preservando um conjunto maior de metadados que possa identificar os conjuntos de dados abertos que estão no portais por exemplo versão do dado data qual o período que ele se refere sabe período de atualização vários metadados que hoje eu vejo que faltam aos portais ao portal de dados abertos ao GOV-BR que poderiam ser apropriado de outros sistemas que poderiam ser metadados de descrição arquivística eu acho que o arquivo nacional poderia colaborar muito nesse processo como é que você vê isso? Perfeito Neide obrigado pela pergunta até porque por força do hábito acabei não entrando nesse assunto porque é um assunto que na maioria dos lugares onde eu falo é considerado muito chato mas eu acho que para vocês faz todo sentido e é uma preocupação sim na verdade a gente está no escopo da reestruturação do portal uma revisão das regras de metadados a gente inclusive começou algumas conversas sobre isso a gente teve um encontro lá em Recife com o pessoal da UFPE lá da Bernadette Lossio com o pessoal da W3C do NICBR na verdade porque a gente está de olho nos padrões das melhores práticas que o W3C publicou e já fica aí o convite para o arquivo nacional participar dessas discussões que ainda estão em andamento mas a ideia é que a gente tenha uma revisão do modelo de metadados tanto dos que a gente vai considerar obrigatórios quanto dos que a gente vai considerar opcionais para essa reestruturação do portal Obrigada e o arquivo pode contar com a gente Show de bola Oi Otávio Bom dia Meu nome é José Marcio sou da Secretaria de Comunicação Social aqui do Arquivo Nacional a gente é um órgão da estrutura do Ministério da Justiça e Segurança Pública e que teve adesão automática ainda e a gente mantém uma aba no nosso portal institucional de dados abertos que tem uma série de sessões só que ainda seguindo o modelo antigo das diretrizes da SECOM agora a gente já teve novas diretrizes agora esse ano com o novo governo ano passado e a gente ainda não tem ainda uma diretriz nova para essa aba como é que aquilo vai se estruturar dentro desse novo formato vocês estão trabalhando nisso vocês têm previsão de trabalhar nisso nessa reestruturação de alguma forma vocês darem diretrizes para a SECOM incorporar de como é que vão ficar estruturados os dados abertos dentro dos portais institucionais da administração pública federal a gente está na verdade assim diferente de outros governos a gente pegou um pouco de surpresa em relação a proposta da SECOM e a gente está negociando porque a gente tem um guia de transparência ativa lá que coloca onde devem estar as coisas para que haja um padrão para o cidadão ter que aprender a navegar em cada site então a gente está trabalhando com eles para para acomodar isso de uma maneira até que não não cause uma ruptura muito grande com o que já bem ou mal está sendo utilizada por quase uma década para para a gente poder dar familiaridade na navegação então eu acho que a gente deve ter aí nas próximas semanas alguma posição sobre isso mas desde já a gente pode ir conversando com vocês por telefone e passando o que está sendo discutido porque às vezes pode ser que essa parte já esteja resolvida mas não saiu ainda a resolução porque outras partes estão em discussão mas a gente fica em contato Bom dia Eduardo Alcim Jardim Botânico do Rio de Janeiro queria parabenizar a apresentação e o trabalho da CGU nós recebemos muitos puxões de orelha lá no Jardim Botânico mas sempre todos pertinentes eu queria compartilhar duas preocupações bem rápido e saber da sua da sua percepção a primeira preocupação ou a percepção minha é a baixa capacidade do governo federal em transformar esses dados em informação parece que a gente está sempre parece que essa capacidade de competência para transformar a informação você citou alguns casos aqui está no terceiro setor está nas ONGs que usam dados abertos para gerar informação e que isso vira um ativo daquela ONG muitas vezes direcionado para buscar recursos para garantir sua sobrevivência e a percepção que eu tenho é que o governo federal acaba ficando limitado até refém dessa transformação uma vez que a sua capacidade é baixa você precisa de pelo menos dois componentes para transformar isso em informação vou chamar genericamente aqui de um programador e um cientista de dados que são figuras raríssimas até no Brasil porque estão deixando o Brasil então essa é a primeira percepção capacidade e competência no governo federal para transformar dado em informação a segunda é a preocupação com a indexação dos recursos que estão sendo postos online porque me parece que o vocabulário controlado do governo eletrônico que seria fundamental para harmonizar a indexação dos recursos e torná-los mais integráveis e encontráveis me parece que está um pouco adormecido não tenho visto muita atividade e não tenho percebido a preocupação em se indexar esses recursos através de um vocabulário minimamente controlado queria saber se você compartilha também dessa preocupação obrigado vamos lá sobre o primeiro ponto eu acho que a sua preocupação é pertinente mas existem sempre saídas e esse é um trabalho que a gente tenta fazer lá na CGU e ajudar bastante a gente fica as ordens para trabalhar com vocês que é ajudar o mapeamento desses atores que estão afim de fazer as coisas sem interesse próprio ou pelo menos não só no interesse próprio é claro que quando eu falo trabalhar com o setor privado não é simplesmente pegar e contratar uma empresa ou pegar a primeira empresa que você vê pela frente mas realmente conhecer quem são esses atores que estão afim de fazer algo diferente de fazer algo mais social para o bem público e tem uma gama legal de atores nesse sentido a área de meio ambiente por exemplo foi uma das das experiências mais ricas que a gente teve com com os trabalhos de governo aberto porque a gente sentou na mesa o pessoal da sociedade civil isso em 2015 eu acho e o pessoal do governo e aí os dois lados chegaram muito combativos e vocês não abrem a informação tal e aí o governo não essa informação está aberta há três anos e a informação estava aberta e os caras não sabiam mas a gente abre o dado e vocês não fazem nada com ele aqui eu fiz esse negócio que legal e a relação dele se transformou assim do dia para a noite depois de uma reunião porque pararam de imaginar que o outro lado estava contra e viram que eles só estavam se comunicando mal então assim é um dos trabalhos que a gente faz é de fazer essa mediação essa articulação a gente pode ajudar vocês nesse nesse ponto é vamos lá com relação a sua segunda pergunta bom assim eu acho que a gente tem quando a gente está buscando trabalhar com dados abertos a gente precisa ver também como que a gente consegue produzir esses resultados de uma maneira que não dependa tanto de como é que eu vou dizer bom a gente precisa dar uma certa liberdade para os atores que querem trabalhar nisso mas convidar eles para a gente tentar dizer olha vamos vamos se ajudar aqui e com isso eu acho que a gente precisa ter uma 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 certa flexibilidade também porque muitas vezes o governo senta na mesa tendo uma atitude um tanto de mercado privado no sentido de não eu só sento com vocês se for para resolver um problema senão eu não sento e obviamente que quando você senta na mesa vem vem muitas pautas mas eu acho que pela nossa experiência isso se resolve muito fácil esse diálogo produz resultados de uma maneira muito é muito natural uma vez que que a questão da comunicação se resolve acho que que a partir daí é fácil resolver então pela nossa experiência isso não seria problema e por fim acho que você tinha mais um ponto do vocabulário perdão do VCGE bom o VCGE assim a gente tem uma dificuldade muito grande com a resistência dos órgãos em implementar na verdade quem cuida do VCGE lá no Ministério da Economia o pobre do Roberto lá que cuida disso ele ele vive tentando botar todo mundo na mesa para fazer melhoramentos na versão mas a verdade que há assim uma certa resistência dos órgãos e eu particularmente acho que precisa de uma norma mais forte mais impositiva sobre o uso nós somos um dos poucos órgãos que utiliza de forma regular e mesmo assim eu acho que a nossa versão está um pouquinho desatualizada porque a gente usa todos os pedidos de acesso à informação eles são classificados com base no VCGE da mesma forma é uma intenção nossa na reestruturação do portal de dados abertos no momento da catalogação do dado se utilizar o VCGE para fazer a correlação mas o ganho real do VCGE se ele tiver uma interoperabilidade se ele tiver uma comunicação com as outras informações que estão sendo produzidas então sim já tem N versões do VCGE de melhoria de aprimoramento até um esforço grande que foi necessário de simplificação nós mesmos quando a gente implementou o VCGE tinha acho que oito níveis na época ele foi foi encolhendo porque também senão fica uma árvore infinita mas assim minha visão do VCGE é essa não é a gente que cuida mas eu acho que o VCGE precisa de uma norma forte tem que usar e pronto e aí o órgão que quiser usar outra coisa usa também bom dia meu nome é Alex eu sou um dos engenheiros de software por aí que se preocupa com a sociedade e estou aqui para aprender um pouco mais eu tenho duas dúvidas Otávio eu acho que uma basicamente já foi respondida a primeira é a harmonia e a mediação entre quem quer os dados e quem fornece esses dados você está falando que você trabalha no órgão que basicamente essa intermediação que alguns realmente servem esses dados e outros tem uma certa relutância como é por lei dados públicos gerados eu tenho acesso ou deveria ter existe alguma algum rigor a respeito desses órgãos que não prestam esses dados e a minha outra pergunta é você citou um exemplo de que alguém estava buscando um dado de saúde e teve que ir no órgão acima e descendo e descendo e descendo até que chegou num ponto muito específico e ele por si só teve que ir à mão ou a perna no caso a cada um desses hospitais para coletar essas informações teria um lugar onde você poderia achar esses dados por exemplo quero saber a respeito do órgão tal então eu tenho uma referência por exemplo um site que lá lista todos os órgãos ou algum lugar que aquele cara já tem dado aberto existe alguma referência assim para que não tenha toda essa burocracia de ir pulando galgando galgando como por exemplo eu acho que os dados de finanças são mais preocupantes acho que a respeito até por causa da sociedade que se preocupam muito com os gastos públicos outro exemplo é o crescimento das fintechs Tony, Nubank então acho que tem um acreditamento a respeito de dinheiro em gastos com finanças mas acho que seria uma boa ter o DataSUSE ou o DataPrev que são informações muito relevantes que agora estão tendo esse boom com o caso de epidemia e tudo mais vamos lá vamos explicar isso aí a gente tem que voltar lá na lei de acesso a informação o que a lei fala o cidadão tem direito a receber qualquer informação que ele solicita do órgão mesmo que em formato de dado salvo as que tem proteção por sigilo só que na prática o que acontece tem informações tem vários casos que impedem isso de acontecer e um parêntese tem sim punição para o órgão que não cumpre isso nós mesmos esse ano mandamos dois servidores públicos para a área de corrigedoria por descumprimento da lei bom primeiro caso que foi o caso do câncer a informação não existia e aí não tem milagre simplesmente ninguém estava compilando essa informação ninguém tinha essa informação a não ser realmente o próprio hospital aí não é uma falha da lei de acesso a informação é uma falha do modelo de gestão da política segundo caso quando a obtenção daquele dado não 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 foi feita a gente tem muitos casos por exemplo sistema financeiro sistema de pessoal do governo que aquilo não foi feito para ser aberto e ainda por cima foi feito numa tecnologia o Ciaf que é o sistema financeiro ele roda direto em mainframe e para você pegar aquela informação é extração de dado e esse dado está numa empresa pública que por lei é obrigada a cobrar pelo trabalho dela de fazer a extração e aí se você for repassar aquele custo para o cidadão o cidadão não consegue pagar vai custar 100 mil reais a informação que você pediu e se você for botar aquele custo no próprio estado o estado também não pode pagar porque ele não tem aquele valor no orçamento para isso ele não sabe quantos pedidos de acesso vão chegar para isso e gera um impasse então o que a gente tem buscado fazer é justamente isso se essa informação é sempre demandada se organize para abrir tudo bem você não consegue abrir agora em 10 dias mas se organize para até o fim do ano você ter isso disponibilizado ah não um ano é pouco então dois anos mas em algum momento você não vai poder dar desculpa o resto da vida de que não dá para abrir então isso está muito por trás do trabalho que a gente faz no dia a dia a ideia é que a gente consiga e isso na verdade é um esforço que vem desde o lançamento do portal e a gente está buscando estudar algumas formas de incentivar isso que atores de todo o país cataloguem seus dados no portal de dados abertos porque o modelo federativo brasileiro não nos permite impor pelo governo federal nada sobre estados e municípios com relação a isso eu não posso obrigar a prefeitura do Rio de Janeiro a publicar os dados dele no portal de dados abertos eu posso sugerir eu posso incentivar eu posso seduzir mas eu não posso então a gente tem que criar o que a gente está buscando é um modelo de incentivo para esses atores porque se todo mundo catalogar no mesmo lugar fica mais fácil da mesma forma na LAI a gente está abrindo agora no meio do ano a mesma ferramenta que a gente usa para os pedidos do governo federal para fazer pedido de acesso a informação para os estados e municípios que quiserem aderir sem custo quanto mais aderir e melhor para o cidadão porque a ferramenta tem o mecanismo interno de redirecionamento de pedido você mandou um negócio pedido para o Ministério da Saúde mas o pedido não era para o Ministério da Saúde era para o Ministério sei lá da Justiça você consegue fazer o encaminhamento por dentro da ferramenta e da mesma forma vai poder fazer isso no nível local também só que de novo a gente não vai poder impor a gente vai poder mobilizar incentivar até no caso tanto do portal de dados abertos quanto do ESIC gerar uma pressão da opinião pública para que façam adesão a gente tem estudo da FGV por exemplo que mostra que o município que usa uma ferramenta igual a nós a gente já oferecia a ferramenta em forma de código a diferença que agora a gente vai oferecer como serviço no município que tem um sistema igual ao nosso você tem 350% mais chance de receber resposta do seu pedido de informação do que um que não tem por quê? porque ele monitora ele te dá protocolo ele abre relatório de quem está respondendo e quem não está então assim a gente vai tentar criar pressões mas a gente impor mesmo a gente só consegue no governo federal e no governo federal a gente está em ponto obrigada a gente vai agora para a última pergunta aqui da plateia por conta do adiantar das horas a gente não vai conseguir responder as questões que foram enviadas online mas estaremos encaminhando para o palestrante tá bom? a última pergunta por favor Oi Otávio muito esclarecedora sua apresentação obrigada por isso duas questões sobre o que vem por aí quando a gente fala de transparência compartilhamento de informação e até um formato harmonioso são princípios básicos de dados abertos e são princípios básicos também de blockchain muitos expertos dizem inclusive que um nasceu para o outro eu queria saber se vocês têm algum projeto em utilizar essa tecnologia e o segundo ponto de o que vem por aí você falou que informação que é acessível mas que não é compreendida não se cumpre muito o objetivo existe algum projeto de usar inteligência artificial talvez um assistente pessoal para fazer essa informação ser mais compreensível ao leigo sem ter que depender de algum profissional experto trazer ela a ser mais popular algum projeto nessas duas tecnologias muito obrigada bom a gente já tem alguns alguns projetos com machine learning e na verdade acho que no governo como um todo tem sempre desenhados não para a política como um todo mas para algum trabalho de política enfim eu vou abrir um dado para gerar algum resultado e em algum momento eu posso decidir usar machine learning para facilitar isso então por exemplo na CGU a gente tem hoje uma ferramenta que chama Alice que ela lê diário oficial e ela identifica pelo texto do edital se aquele edital tem risco de dar problema se pela própria maneira como o edital está colocado a gente já levanta ali um problema alguns indicadores alguns flags de risco de corrupção ou de ou de irregularidade naquele edital então tem algumas experiências como essas rodando sim e tem experiências como essas sendo feitas pela sociedade civil o caso mais emblemático é o que o Augusto mencionou que é o serenata de amor que ele pega os dados dos deputados de gastos da cota parlamentar lá e diz ah esse deputado aqui ele fez um ele almoçou em Rio Branco no Acre e meia hora depois ele almoçou em Porto Alegre então ou ele inventou o teleporte e não está compartilhando com a gente ou ele está fraudando o esquema ou teve outro lá que ele enche um tanque de carro por dia então certamente está enchendo o carro o tanque de carro que não é o dele então assim já existem algumas experiências blockchain é um pouco mais complicado assim porque acho que hoje a gente já identifica várias áreas no governo onde a gente tem interesse de aplicar o blockchain o próprio sistema financeiro seria ideal mas é uma empreitada um pouco mais mais complexa tanto no sentido de a gente ainda não dispõe de tantos técnicos com conhecimento para isso no governo quanto no sentido de você pegar um modelo como é o sistema financeiro brasileiro ou o próprio sistema bancário que já é extremamente avançado e sofisticado e fazer essa migração além de consumir tempo você tem toda uma máquina que gira em função daquilo então você virar essa chave não é algo fácil mas tem algumas experiências aí que estão começando acho que o BNS está fazendo algumas coisas a sociedade civil também criou uma ferramenta com blockchain para fazer doação para candidato em São Paulo que foi bem legal assim porque você o dado já chegava ao mesmo tempo que quando você doava para o candidato ao mesmo tempo que o que o dinheiro que você doou ele ia para o candidato a informação ia para o TSE então não dá para o candidato pegar aquele valor e sumir com aquele dinheiro entendeu se isso virasse a ferramenta oficial de doação que era a intenção de quem criou e que na verdade brilhou o olho do TSE o TSE está estudando isso assim se toda doação for feita por ali não tem como o candidato sumir com uma parte da doação ou pegar uma parte da doação e botar para outro cara do partido então tem casos legais surgindo aí sim muito obrigada muito obrigada Otávio agradecemos a presença de todos vocês aqui pela manhã agora são meio dia 30 a gente vai retomar a nossa programação às 14h30 então a gente tem agora o intervalo para o almoço e aí às 14h30 vamos ter a palestra gestão de dados de pesquisa e papel do arquivo nacional com a Luana Salles aqui do arquivo nacional às 15h30 nós vamos realizar a oficina princípios fer conceitos e aplicações com a Patrícia Herning da Unirio e a gente tem uma novidade em relação a essa oficina porque a gente recebeu um número considerável de inscrições então a oficina que antes seria restrita apenas para 30 pessoas em outro lugar foi remodelada e vai poder ser oferecida para todos que puderem e quiserem estar aqui no auditório então a gente espera vocês às 15h30 e após isso às 17h30 vamos finalizar com o lançamento do livro Tópicos sobre dados abertos para editores científicos tá bom gente? então a gente espera vocês daqui a pouco muito obrigada Obrigada